E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou mostrar 6 motos muito conhecidas no Brasil, aqui no GTA V Então já deixe seu like, marque o vídeo com o favorito e compartilha com seus amigos Se você não for inscrito no canal, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações Pra você receber uma mensagem no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo Lembrando que aí na descrição eu vou deixar o link de um vídeo anterior Aonde eu mostrei outras motos, fechou pessoal? Então vamos lá, o primeiro mod que eu irei mostrar é esse aqui Vamos dar uma olhada, é de uma Phaser 250 da Yamaha Olha galera, que modzinho legal cara Olha que show A Phaser 250 Mostrar aqui o painel dela Olha que louco Muito show Vamos dar um rolezinho Qual capacete não, vamos lá Sem capacete É só pra mostrar aqui a moto Olha que legal galera Muito foda Vamos Colocar em primeira pessoa pra gente ver aqui o painel Olha que louco Vamos acelerar aqui Olha o contagiro funcionando Você é louco Você é louco Vamos estacionar agora Deixar ela aqui E vamos para a próxima Galera A próxima É uma XR300 XR300 da Honda Olha que legal Modzinho aí, perfeito Cheio de detalhes Bacana Na minha região aqui Tem várias Mais várias XR300 Vamos mostrar o painel dela Olha aí o painel da XR300 A frente dela que é bacana Vamos dar uma voltinha Ó Caramba Caramba bicho O legal do painel dela É que não Não vira junto com o guidão Olha que legal Vou colocar aqui Terceira pessoa Motinha Bonita Vamos encostar E mostrar a próxima moto A próxima moto É essa aqui galera Uma R3 Da Yamaha Linda também Ó Bonita hein Essa traseira dela Vamos ver o painel aqui ó Olha o detalhe do painel Bonita Vamos dar uma voltinha Ó Que show Caramba Vamos estacionar Não Vamos dar uma voltinha Terceira pessoa Ó Que legal Show Galera Instalando esses mods No seu GTA 5 de PC Você vai deixar ele Com a cara do Brasil Né mano Tendo os carros do Brasil As motos do Brasil Né Que a gente costuma ver aqui O negócio fica muito top Vamos mostrar a próxima moto É essa aqui Uma CB650F Da Honda galera Olha aí o modzinho Uma moto muito bonita Eu acho muito louco Esse escapamento dela ali ó Embaixo Tá vendo ó Ó que legal Vamos mostrar aqui Vamos mostrar aqui o painel Olha o painel dela Uma moto muito bonita Vamos dar um rolezinho aqui Nossa Nervosa hein Ó que legal Nervosa a moto Essa aqui é 650F Vamos estacionar ela E mostrar a próxima moto Essa moto aqui Ela é muito conhecida É a MT09 Da Yamaha Quem tem uma dessa É o tiozão O Kleber Atala Olha aí galera MT09 Preta Que show Essa moto aqui É muito forte Cara Olha o painelzinho dela Que legal Uma moto muito bonita também Chama bastante atenção Vamos dar um rolezinho Vamos lá Olha que legal Painelzinho dela Opa Sumiu alguma moto Não As vezes some Olha que louco Parecendo o tiozão aqui Ó KLE621 Vamos estacionar aqui A MT09 E mostrar aqui O último mod Esse aqui É o mod De uma Bandite 1250N Da Suzuki Olha aí Ó Bandite 1250 É cachorrão É cachorrão Ó Os mods Aqui das Motona É É isso aí Você que gosta aí De fazer um Motovlog No GTA 5 De PC Cara Você tem que instalar Essas motos aqui Mano Olha o painelzão dela Olha que painelzão show Mano Tudo em HD Nossa Muito bonita Também Essa moto A traseira dela Eu não Achei muito legal Mas A moto é nervosa Vamos acelerar aqui Nossa Olha lá Eita cachorro Olha que louco Vira aí tio Cuidado pra não cair Ó Muito foda Galera Bacana Demais Velho Vamos estacionar Aqui A Bandite 1250 E mostrar aqui Pra vocês Ó Todas as Motos Olha que show Moleque Uma mais louca Que a outra Galera Então galera Eu mostrei aqui Pra vocês Seis motos Muito conhecidas No Brasil Pra você instalar No seu GTA 5 E deixar ele Bem Brasileiro Certo Espero que vocês Tenham curtido Não esquece de deixar O like Marcar o vídeo Com o favorito Compartilhar com os amigos Se você não for Se inscreva Que eu faço vídeos Todos os dias Valeu família Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas